Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, imprensa, público presente, manifestantes, queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso parlamento, a casa é de vocês. Lembrando que eu já fui consultar aqui um querido amigo Luiz Paulo, com Marta, com Robson. Bom, a gente já está tentando contato com o ministro para a gente poder marcar essa reunião, acho que até na sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai ter um posicionamento de data, o quanto antes que a gente conseguir, para poder levar uma solução final ao caso de vocês. Mas estamos devidamente imbuídos na causa. Doutor Robson já tentou por três vezes um retorno. Eu estou tentando também, via o presidente do TJ, para que a gente consiga logo essa audiência e tão logo a gente consiga sentar novamente na mesa para a gente poder chegar a uma solução no caso de vocês. Tenha certeza que o carinho e o respeito não vai faltar jamais para a gente tentar equacionar de uma vez por todas a solução. Caso é de vocês, fique à vontade. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5362A de 2022, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Tiaju e Samuel Malafaia, Vitor Júnior e Dani Balbi, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas a semana estadual da oração. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, deputado Fábio com autoria, deputado Tiago Rangel, deputado Valde Serra, deputado Rosenberg Reis. Anuncio, projeto de lei nº 1.531A de 2023, de autoria do deputado Tiaju, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de valorização da imigração chinesa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em segunda discussão, anuncio, projeto de lei nº 1.498, de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, a semana Somos Um. Parecer a emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em votação, a emenda de plenário com parecer favorável. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Questão de ordem, presidente. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai redação final. Deputada Dani Balbi, por favor. Presidente, em relação ao primeiro projeto em pauta, o projeto de lei nº 5.362A, de 2022, embora provavelmente eu tenha manifestado o interesse de ser coautora do projeto, nós percebemos que, por um vício de forma, o projeto... Eu não posso ser relatora do projeto, porque ele é um projeto protocolado na legislatura passada, em 2022. Então, só alterando a autoria, mas ainda assim, parabenizando os autores da proposição. Será retirado, deputado. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 3.836, de 21, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que institui o Programa de Apoio à Oncologia e Infanto-Juvenil em Enfermidades Correlacionadas, PRONIEC, na forma que menciona pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de saúde favorável, de assuntos da criança, adolescente e do idoso favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização, financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, doutor Deodalto, Gisele Monteiro e Renato Miranda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei 3876, de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização para ações de humanização e unidades de urgência e emergência, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juris de Cidade, de saúde favorável, trabalho, legislação social, Seguridade Social favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Jair Bittencourt, Valdeci da Saúde e Renato Miranda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam a amistão, aprovado em primeira e retornam em segunda. anuncio o projeto de lei nº 4.379, de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei nº 3.900, de 2 de julho de 2002, que institui o Código de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, incluindo os parágrafos 1º e 2º ao artigo 11 da lei, pareceres das comissões constitucionales... Questão de ordem. Por favor. Em relação ao projeto do deputado Carlos Mink, existe um projeto de lei tramitando do deputado Chico Machado, que trata dessa matéria. Então, eu solicitava a V. Exª que remetesse à CCJ, para que a CCJ pudesse dirimir essa questão. Presidente, pela ordem. Por favor. Não, concordando com o deputado Luiz Paulo, dizendo o seguinte, na verdade, esse projeto nosso é de 2021 e está alterando um código de proteção animal que eu próprio sou coautor, que, aliás, eu e o deputado Luiz Paulo estamos estudando uma modernização desse código. Na verdade, Luiz Paulo, esse projeto antigo alterava apenas dois artigos e nós estamos fazendo um trabalho até muito mais amplo de atualização desse... Então, eu concordo com esse encaminhamento proposto, viu, presidente? Concordo com esse encaminhamento. Porque o projeto, deputado Chico Machado, senhor presidente, é também o 4.350 de 21. 4.350 de 21. É que quando o deputado Carlos Mink apresentou o dele, o do Chico não mexia na lei original, mas no substitutivo da CCJ foi alterada a lei original. O presidente se defere o pedido de vossa excelência, então, retira o projeto de pauta e retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Ok, Mink? Ok. Presidente, pela ordem. Por favor. Eu e o deputado Jari acabamos de falar com vossa excelência, vossa excelência sempre muito cordato e solidário, disse que vai olhar com aqueles olhos ecológicos, um projeto que, aliás, é também da deputada Marina, do MST. E é um projeto, como eu disse à vossa excelência, está muito fácil de ser votado, porque o INEA recentemente publicou uma portaria no mesmo sentido. E o deputado Luiz Paulo já tem pronto uma emenda para tirar um excesso, que acabou incomodando, e que realmente é verdade, mas vai ser resolvido. Eu garanto à vossa excelência que não vai haver problema, até porque esse projeto ainda vai ser emendado, consertado, e todo mundo pode ficar tranquilo. A gente não quer prejudicar ninguém. O deputado Jari, a gente só quer salvar o pulmão da população de Volta Redonda e tenho certeza que vossa excelência será solidária conosco, como sempre é. Diga-se de passagem, como sempre é. Obrigado, Mink. Pode ficar tranquilo, que eu já dou posição assim que acabar a sessão aqui. Anuncio. Projeto de lei número 6.000. 6.276, de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza as escolas estaduais a utilizar as redes sociais como ferramenta de comunicação com os estudantes. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de educação favorável com emendas, ciência e tecnologia favorável com emendas, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Márcio Galberto, Élica Taquimoto e Renato Miranda. Em discussão. Presidente, só pedir uma questão de ordem. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. É referente ao projeto. É pedir para a vossa excelência para que considere o parecer pela constitucionalidade com emenda, porque há um erro material e a gente pretende corrigir por via de emenda. Não muda em nada o relatório, é apenas isso. E saudar aqui os concursados que estão lá nas suas galerias. Obrigado. com eles aqui no início. Muito obrigado, Amorim. Está substituído. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. anuncio projeto de lei 949 de 2023 de autoria dos deputados Brazão, doutor Serginho Anderson Moraes, Márcio Galberto, doutor Deodalto, Valseaz e Léo Vieira, que autoriza o Poder Executivo a instalar sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar em energia elétrica nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, minas e energia favorável com as emendas da CCJ, educação favorável com as emendas da CCJ, ciência e tecnologia favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. relatores e deputados Vinícius Cozolino, Tiago Rangel, Alain Lopes, Érica Taquimoto e Renato Miranda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, permaneçam com a amistão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam com a amistão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 2094-2023 de autoria deputada Érica Taquimoto, que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, inserindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do tradutor e intérprete de Libras, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade, da pessoa com deficiência favorável de trabalho, legislação social, Seguridade Social favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Fred Pacheco e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam com a amistão, aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 607-2024, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, a senhora Sarita Viana dos Santos, tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam com a amistão, aprovado vai a promulgação. Pela ordem, presidente. Deputado Paul Bel, por favor. Presidente, eu queria que, de antemão, saudar e registrar a presença dos concursados e dizer que eu estive no acampamento conversando com alguns deles e que é muito salutar essa briga. Essa briga não é só para eles, não. Essa briga é para a população de bem do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria dizer a vocês que o presidente Rodrigo Barcelar é um presidente muito solícito. Nós temos conversado muito com V. Exª, não é, presidente? Em relação a essas situações e dizer que o presidente está fazendo tudo que é possível para tentar ajudar. Eu nunca vi um presidente tão empenhado como tem sido o nosso presidente Barcelar nessa causa. E vocês não tenham dúvida que a nossa bancada que defende os agentes públicos de segurança estamos aqui umbriando ao nosso presidente para que faça valer o direito de vocês. Podem contar com a nossa bancada sempre, irmão. Presidente. Obrigado, Paul Bel. O deputado Marcelo Dino. Parabenizar, presidente. O deputado BNH por essa comenda tão importante a essa mulher que faz um trabalho sensacional na Polícia Militar. Hoje na questão das covardias que aconteceram com todos os policiais a qual pertence essa corporação tão importante. E falar para todos, vocês, seja o concurso 2012, seja as mulheres ou o CEAP, realmente muito bem colocado aqui pelo Rodrigo Amorim, a luta que o presidente e todos nós estamos travando em prol de vocês. A segurança pública é o maior desafio que o Estado do Rio de Janeiro tem. E vocês fazem parte disso, pode ter certeza, porque nós vamos estar lutando por vocês. Obrigado, deputado Dino. anuncio projeto de resolução número 634, de 24, de autoria do deputado Alan Lopes, que concede o prêmio Construtor da Paz à Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. anuncio projeto de resolução número 696, de 2024, de autoria do deputado Jair Oliveira, que concede o prêmio Dandara à senhora Clarete Braz, patrocínio. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável à relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 522, de 2021, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem disposto sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Ribunito. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Alexandre Kinoploch. Em discussão, não há... Para discutir, para discutir. Deputado Mink, por favor, para discutir. Muito rapidamente, dizer o seguinte, deputado Atila Nunes, como se sabe, é um defensor da liberdade religiosa. Nós temos uma lei já aprovada, de minha coautoria, com a deputada Marta Rocha, deputada Renata Souza, deputada Dani, deputada Marina do MST, que garante a internalização da DECRAD. Então, na verdade, quando o deputado Atila Nunes pede uma unidade especializada em Rio Bonito, ele já está baseada nessa lei, deputada Marta Rocha, nessa lei que nós fizemos de internalização da DECRAD. Então, tem base. Agora, só para dizer, presidente Bacelar, que o chefe de polícia tem dado uma orientação interessante. Aonde não pode fazer uma delegacia nova, de DECRAD, cria um departamento dentro de uma delegacia já existente. E isso pode ser um caminho para essa boa indicação do deputado Atila Nunes. Obrigado. Obrigado, deputado Mink. Anuncio indicação legislativa número 275, de 2024, de autoria deputada Marta Rocha, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro em vídeo mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, na estrutura da Secretaria de Polícia Civil, no bairro Meier, na cidade do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favoráveis e a relatoria do deputado Felipe Soares em discussão. Presidente, presidente. Deputada Marta Rocha, por gentileza. Rapidamente, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse projeto foi apresentado pela OAB seccional do bairro do Meier e que a gente sempre fica muito feliz quando recebe qualquer tipo de sugestão que seja da iniciativa popular. Por outro lado, é bom lembrar que estamos vivenciando, no mês de agosto, o agosto lilás, o aniversário da Lei Maria da Penha e que a construção de uma DEAN num bairro da cidade do Rio de Janeiro, que tem apenas três unidades da DEAN na cidade, na certeza de que no bairro do Meier essa unidade especializada será muito importante, já que naquele bairro também tem o Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar. Então, eu quero agradecer aqui o parecer favorável e tenho absoluta certeza que os nossos companheiros do Parlamento, que já têm demonstrado que, através de seus mandatos, o compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher, apoiarão essa iniciativa e, daqui para frente, a gente vai, em uma vez aprovada, conversar com a Polícia Civil na tentativa de dar efetividade a essa indicação legislativa. Agradecendo mais uma vez aqui o papel da Ordem dos Advogados do Brasil e deixar o nosso abraço aqui também para aquelas advogadas que atuam na OAB Mulher, fazendo uma referência especial à doutora Ana Basílio. Obrigada. Obrigado, deputada Mata Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 281, de 2024, de autoria da deputada Marina, do MST, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, que encaminhe projeto de lei autorizando a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, FIPERD, realizar concurso para o preenchimento de cargos vagos. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares, em discussão. Para discutir, deputada, autora Marina, do MST, por favor. Obrigada, presidente. Queria também saudar os concursados que estão aqui, fazendo essa legítima mobilização. Também dizer para vocês que tem todo o nosso apoio, todo esse processo de negociação. Especialmente, presidente, porque a nossa indicação legislativa é justo com esse tema, não é? Que a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a FIPERD, é um instituto vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, a SEAPRA, e a sua finalidade é promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no território fluminense e cumprir o compromisso de promoção e utilização racional dos recursos vivos aquáticos e o desenvolvimento do setor produtivo pesqueiro. A FIPERD detém um corpo técnico altamente qualificado e, em suas missões estratégicas, que contribuem para o desenvolvimento da pesquisa, das ações do setor produtivo da pesca e do próprio desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, faz-se imprescindível que a quantidade dos servidores públicos alocados neste órgão seja um número razoável, que possam realmente desempenhar as tarefas e as ações supracitadas dentro das suas atribuições todas que são colocadas dentro do corpo técnico da FIPERD. E, presidente, o último concurso público há mais de 10 anos, foi em 2012 esse último concurso público, previu poucas vagas de pesquisadores por área. Então, tem ali uma vacância imensa de diversos profissionais, porque desde 2012, que foi o último concurso, não cumpriu essa necessidade. E, no decorrer dos anos, por conta das aposentadorias, também das exonerações e muitas áreas de pesquisa importantes ficaram descobertas aí. Então, com algumas, apenas um profissional pesquisador encorrem em sobrecarga do acompanhamento das demandas, fatos que reafirmam a necessidade, presidente, de um novo concurso para cobrir essa insuficiência. E, ademais, nós devemos ainda destacar que, para além do regime iminente e urgência de realização do concurso público para o complemento do quadro funcional da FIPERD, essa medida não apresenta, enquanto um descumprimento do regime de recuperação fiscal que o nosso Estado está vivendo nesse momento. Então, para que a FIPERD possa cumprir, de fato, em plenitude suas atribuições, é imprescindível um corpo técnico que seja realmente capaz, que seja qualitativamente capaz para essas inúmeras demandas que são apresentadas aí pela FIPERD. Por isso, presidente, a reposição e a ampliação do seu quadro de profissionais se coloca de forma tão importante para todo o Estado do Rio de Janeiro, para o fortalecimento da FIPERD, para o fortalecimento dos programas também, que têm a ver com todos os pescadores, enfim, os seres vivos do mundo aquático e tal. Por isso, a importância, eu agradeço muito da gente poder aprovar essa indicação legislativa e contar também com o conjunto dos parlamentares para que a gente possa tornar efetivo, de fato, essa indicação legislativa para fortalecer a FIPERD. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marina. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, muito rápido, só para elogiar a iniciativa da deputada Marina do MST, que traz aí a responsabilização do governo do Estado em preencher os cargos vagos em concurso público do Instituto de Pesca do Rio de Janeiro. Nós hoje realizamos uma audiência pública pela Comissão da Mulher, também ali a Comissão de Segurança Alimentar, que a deputada Marina preside, além das frentes parlamentares de economia solidária e a frente de combate à fome aqui da Assembleia Legislativa. A gente sabe que todo o debate hoje de combate à fome, à miséria e à pobreza passa necessariamente pela tentativa e a necessidade de instrumentalizar esses espaços que hoje pecam por não ter servidores e servidoras públicas com quantidade o suficiente para o atendimento da população. E aí, senhor presidente, outro debate que nós trouxemos foi a priorização, mas o protagonismo das mulheres na luta pelo combate à fome e à pobreza, em especial as mulheres da agroecologia, as mulheres que caminham também ali na economia solidária e também essas mulheres pescadoras. Então, falar do Instituto de Pesca sem pensar que essas pescadoras hoje se encontram numa situação extremamente precária, de não ter insumos básicos para poder levar alimento para suas famílias, garantir o sustento das suas famílias. É importante dizer, senhor presidente, que o IBGE já demonstrou que hoje a maioria dos lares, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, temos mulheres como chefes de famílias. Então, tendo que sustentar suas famílias de maneira muito precária e vulnerável. Então, nesse sentido, é fundamental que políticas públicas passem também nessa percepção de que emprego, renda, geração também de novos postos para que as mulheres ocupem é fundamental. Afinal de contas, estamos falando da maioria da população do estado do Rio de Janeiro. A gente tem cerca de 53% de mulheres no nosso estado e não é qualquer coisa falar de políticas destidadas às mulheres, em especial políticas de emprego e renda, de superação da fome, da miséria e da pobreza. Muito obrigada, senhor presidente. Votarei favorável à indicação legislativa da deputada Marina do MST. Obrigada. Para discutir, senhor presidente. Deputado Jordi, por favor. Obrigado, deputada Renata. Primeiramente, queria parabenizar a iniciativa da indicação legislativa em reforçar os quadros da FIPERJ, que é um quadro importantíssimo para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. E dizer que hoje, novamente, dentro dessa casa, a gente tem o mesmo problema dentro da Polícia Militar do estado do Rio e algo ainda maior, que essa casa deve se chamar responsabilidade, que, na figura do presidente Rodrigo Bacelá, amigo e tem nas Forças de Segurança Pública também, algo sensível e caro. São os candidatos do concurso de 2014 que sofreram uma grave injustiça durante o processo seletivo do concurso de 2014, onde decisões jurídicas do judiciário deram ganho de causa para alguns candidatos continuarem no concurso. E mais de 600 famílias hoje estão desamparadas, foram excluídas do certame por uma decisão equivocada, por uma decisão injusta, e que trouxe hoje a discussão a essa casa, a necessidade de reparação de dano. Eu quero dizer a todos vocês que a causa de vocês é a minha luta também e, com certeza, do presidente dessa casa. Essa casa vai concentrar esforços junto à Procuradoria-Geral do estado, junto à Governadoria do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, reparar um dano, um dano de injustiça, que hoje colocam 600 pessoas fora do certame por incompetência e esculhambação de um governador que, à época, não teve a coragem de dar a vocês o direito de continuar de forma legítima no concurso da Polícia Militar e, quiçá, aprovado, servirem à Polícia do estado do Rio. Então, mais uma vez, deixo aqui a minha nota de apoio ao movimento de vocês e de que, juntamente com o presidente dessa casa, faremos todos os esforços para resolver esse problema. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Para a publicação. Nada mais havendo a tratar, na hora do dia, passamos ao expediente final. Primeiro, orador escrito, nosso deputado Luiz Paulo da Rocha. Obrigado. 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 Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados presentes em plenário e àqueles que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. No domingo próximo passado, encerrou-se as Olimpíadas de 2024, uma grandiosa festa de encerramento. O nosso Brasil ficou situado em vigésimo lugar, com um total de 20 medalhas, sendo três medalhas de ouro. Queria aqui fazer alguns destaques. Mas, se a gente vê a ordem de classificação, o volume de medalhas de ouro, a gente conclui que os países de maior êxito são aqueles que têm melhores índices de desenvolvimento humano, o famoso IDH. O nosso país, que tem um IDH baixo, conseguiu um honroso vigésimo lugar. Isso para registrar que é fundamental o combate à miséria, à fome, o prestígio que deve se dar às políticas sociais, principalmente educação e saúde, à geração do emprego e renda, para que o nosso país possa, na verdade, ser um celeiro cada vez maior de atleta das mais diversas modalidades esportivas. Então, este é o primeiro tópico. O segundo tópico é registrar que, destas 20 medalhas, 60% delas se deve ao desempenho das mulheres. Se não fossem as mulheres, o nosso desempenho teria sido muito menor do que o esperado. E queria dizer que, nas medalhas individuais, tanto a de judô, quanto a de salto, se deve a duas mulheres negras. Primeiro, a medalha de judô, em que a nossa atleta se destacou de uma forma muito intensa e é meritória de todos os elogios que possamos fazer. Concedo a parte à deputada Renata Souza. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Excelente o seu reconhecimento e a fala do quanto as mulheres foram fundamentais nas Olimpíadas de Paris, foram as primeiras que ganharam as medalhas de ouro. E lembrar também que o V. Exª acabou de citar a Rafaela também, que é da Cidade de Deus, e todas essas mulheres que construíram a possibilidade de termos mulheres nas Olimpíadas. E aí, Luiz Paulo, gostaria de comentar, para além de tudo o que o senhor está dizendo e reconhecendo das nossas mulheres esportistas, que foi a primeira vez em uma Olimpíada que teve um espaço destacado para as crianças dessas mulheres, ou seja, espaço de creche, espaço para que essas mulheres pudessem levar suas crias. E isso é um avanço importante, porque, se falando de Olimpíadas, que, obviamente, se tem um olhar extremamente como se fosse algo masculino, a gente ter as mulheres sendo as recordistas de medalhas para o Brasil, mas também as Olimpíadas em si, tendo que pensar e repensar os espaços para que possam agregar as suas crias, foi superimportante também ressaltar aqui que tivemos mulheres grávidas participando das provas. A gente teve no arco. Enfim, e o quanto que é importante dizer que gravidez não é doença e que, se a mulher está bem, não tem nenhuma intercorrência ou risco para a vida dessa mulher, que ela pode estar exercendo a sua função, seja ela qual for. Então, muito obrigada, Luiz Paulo, pela parte. Eu que agradeço, senhora deputada. Mas também para mostrar claramente que esta Olimpíada, e quando verifiquei também o pódio da Rebeca, com as duas americanas batendo cabeça na linguagem popular para elas, eu fiquei deveras emocionado. Porque aquele pódio inteiro representava, tinha um grande simbolismo, que o preconceito, antes de mais nada, é um ato de violência e burrice. Porque estavam ali, três mulheres, honrando seus países, fraternamente se congraçando e mostrando a vitória delas, que era a vitória de uma luta histórica. Então, esse foi um dos lados que eu achei mais interessante dessas Olimpíadas. E queria aqui, então, fazer esse registro. Porque a próxima só daqui a quatro anos, possivelmente, após a sua terceira gestação, com muitos membros sendo preparados para a próxima Olimpíada. Então, eu queria fazer esse registro, porque há muito tempo que eu não vejo... Eu já assisti outras Olimpíadas, com marcos históricos interessantes, mas com atletas de outros países. Desta vez foram com brasileiras. E, é claro, a gente está falando mais dos três de ouro, mas, como bem disse a V. Exª, tem o bronze da nossa judoca, Rafaela, aqui da nossa Cidade de Deus. No próprio vôlei tem um mix, porque são muitas atletas, mas tem um mix ali de pessoas com cor de pele diferente, mas todas imbuídas no mesmo propósito. E foi uma prata com apenas uma derrota por três setes a dois. Foi um time de vôlei vitorioso na sua essência. E queria também aqui celebrar o ouro do vôlei de praia. Porque, além de mulher, todas as duas representam o interior do nosso país. O interior de Minas e o interior, salvo de memória, do Piauí. Olha, não é fácil atletas do norte de Minas, do interior do Piauí, fazer frente aos atletas da região metropolitana e conquistar um ouro em dupla de praia. Então, eu acho que esse foi o lado importante de registro dessa Olimpíada. E, ao mesmo tempo, vi numa matéria domingo, no final das Olimpíadas, o locutor dizendo que essas Olimpíadas foram vistas aqui no Brasil por 138 milhões de brasileiros. você imagina o que representa o desempenho dessas atletas para o nosso país, o exemplo do que é possível, da persistência, usando um termo que todo mundo gosta de usar hoje, da resiliência, da luta contra qualquer tipo de discriminação. o que representou como publicidade do nosso país o desempenho dessas atletas e do conjunto de todos os outros atletas. A gente está destacando em especial aqui o desempenho das nossas mulheres. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos que nos assistem pela TV Alerj. Vou tentar ser bem breve, sucinta. Caros, no último final de semana, precisamente neste sábado passado, eu estive como convidada representando o parlamento fluminense no encontro de trabalhadoras e trabalhadores do saneamento organizado pelo seu sindicato o SintiSama, que debateu uma série de medidas urgentes e emergentes e contou com a participação da sociedade civil, especialmente das comunidades mais afetadas, desde que a gente assistiu e vem vivenciando a realidade da privatização do fornecimento de água e do tratamento de esgoto. Dentre os muitos debates estavam, obviamente, campanhas pelo reconhecimento e fortalecimento da categoria, pela conquista de direitos e também pela transparência no que se refere às concessões feitas pela CEDAI para o tratamento da água que a população fluminense bebe. nessa semana também nós observamos uma denúncia preocupante. Primeiro, no que diz respeito ao repasse indevido para o consumidor de aumento nos custos do fornecimento de água e tratamento de esgoto, um aumento na ordem de 10%. E por que esse aumento nos chama a atenção? Porque ele vai contra as cláusulas contratuais que a companhia que explora esse serviço assinou no momento da conquista da concessão decorrente da privatização. Privatização, diga-se de passagem, que o nosso partido foi contra. Há uma oneração, portanto, na conta de água da população que, além de pagar mais desde 2022 por conta dessa privatização, privatização bastante questionável, recebe um serviço muito, muito aquém daquele tecnicamente implementado quando toda a gestão de tratamento de esgoto e fornecimento de água era feita a partir de uma cidade pública fortalecida. 10% no aumento de uma conta de água com escândalos sucessivos de desabastecimento de água maltratada e de interrupção de água e de tratamento de esgoto aqui no Estado do Rio de Janeiro. um terço da população fluminense não tem acesso a esgoto e isso tem piorado porque a interrupção dos fornecimentos tem sido feita de forma britária e tem impactado principalmente a população mais vulnerável que mora nas periferias e nas favelas do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a CEDAI com a Águas do Rio e outras companhias assinou um acordo que previa o desconto de 22%, o abono, o abatimento de 22% no montante que deveria ser repassado por essas concessionárias para a CEDAI. Esse desconto é justificado por conta da tarifa social que seria um ônus para essas companhias. porém, observando as contas da CEDAI e especialmente as contas dessas concessionárias privadas, não há nenhuma justificativa que abone esse abatimento do repasse feito por essas concessionárias para a CEDAI e isso ainda projeta um rombo para as contas públicas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma situação calamitante. Por isso, neste encontro, além do fortalecimento das bandeiras históricas das trabalhadoras e dos trabalhadores do saneamento básico aqui do Rio de Janeiro, por um fortalecimento da luta contra as demissões, contra o arrocho salarial e contra as péssimas condições que essas companhias têm entregues para que esses trabalhadores possam fornecer água e esgoto tratado de qualidade, nós também entendemos que a questão do saneamento precisa ser uma questão nacionalmente debatida. Nesse sentido, nós perseguimos e ali, através do acordo do conjunto das trabalhadoras, conseguimos construir como bandeira do movimento a luta pela federalização do sistema de saneamento básico, tratamento de água e esgoto e também no caminho para a tarifa zero, para além da tarifa social, que deve ser uma discussão que deve instalar aqui nessa casa e eu, enquanto mandata, queria parabenizar também o deputado Jari Oliveira, que fez um estudo técnico muito detalhado, que provocou a Egerneza, que é a agência reguladora dos serviços de saneamento básico aqui do estado do Rio de Janeiro. gostaria de parabenizar a enfermeira Regiane, que tem um projeto que estabelece o Conselho Popular para as discussões acerca do tratamento de esgoto e fornecimento de água, portanto, o Conselho Popular de Saneamento e essas lutas são nossas lutas. Queria dizer para os sindicatos que nós subscrevemos o ofício encaminhado pelo deputado Jari Oliveira e que vamos caminhar juntos para a consolidação dessas bandeiras e para a construção do Conselho Popular para discutir o saneamento básico aqui no estado do Rio de Janeiro rumo à tarifa zero, rumo à federalização. Boa tarde. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a sessão. Quero dar uma boa tarde para todos aí e todos que nos assistiram através da TV Alerja, todos funcionários, todos segurança. Obrigado aí, uma boa tarde, fique com Deus. tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.